Um grupo terrorista atacou, na última quinta-feira, a aldeia de Naketengi, posto administrativo de Imbau, deixando pelo menos 12 mortos, com todas as vítimas sendo do sexo masculino. O ataque começou por volta de 17 horas e foi perpetrado por um grupo de homens vestido de fardamento de militares moçambicanos e com lenços nas cabeças. Segundo fontes entrevistadas pela Carta de Moçambique, uma mulher que acompanhava um doente estava a chorar porque três das pessoas mortas são familiares, lembrando os dias difíceis durante os ataques passados, demonstrando preocupação porque no passado faziam a si mesmo, entrando como se fossem militares e depois matavam a população. Uma fonte militar avançou que os Mababo eventualmente se tenham aproveitado da ausência das EFADM com os homens, já em Moindumbe, um grupo de homens armados atacou, na tarde de quinta-feira passada, o centro de pesca localizado nas imediações do Largo Ingurri, distrito de Moindumbe, em Cabo Delgado. A região, denominada por Chitache, fica junto do Largo Ingurri, disto a cerca de 20 quilômetros da Estrada Nacional, número 380, que liga Macomé-Sede à localidade de Oasi, onde, apesar deste incidente, a circulação rodoviária decorre normalmente. Fontes contaram que não há confirmação do número de vítimas mortais, havendo relatos de morte de dois homens, enquanto outras informações dão conta de apenas uma pessoa. No entanto, confirmou-se a destruição de palhotas e cabanas de pescadores, saque de alimentos e roubo de bicicletas. No discurso, foram perseguidos até uma zona chamada Namatil e, quando se aperceberam da presença das forças locais, deixaram parte dos produtos, incluindo duas bicicletas.